O mundo dos mortos, um mundo de desespero, miséria e... Preciso, Koolo! Luntem! Por favor, vá embora! Se você der outro par, vai acabar mal pra você! Por acaso você está tentando me ameaçar? Eu acho que realmente você não sabe com quem está lidando. Vou te contar uma coisa. Pra mim parece errado ferir um antigo corpo de Hades. Vou matá-lo rapidamente pra tornar menos difícil pra nós dois. Correntes, me protejam! Eu não acredito que você está tentando lutar contra o poderoso Minos. Essa idiotice vai lhe dar uma morte bem rápida. Tão forte. Eu quase não consigo me defender. Mas nunca vou deixar você passar. Que irmão é esse que sinto do Muro das Lamentações. Saia da frente! Me deixe ver o que está acontecendo! Você é um predador mortífero, não é? Uma fraqueza da sua presa e é o fim. O retrato da perfeição, vencedor! Não quero machucar ninguém. Nem mesmo um espectro. Eu usei muito do meu poder. Aqui vou eu! Por amor! Por justiça na Terra! Com todo o meu corpo e com toda a minha alma! Que esse dourado Cosmo queime! Que haja muita luz em toda a escuridão! O que é esse barulho? Proteja-nos!